Venho para mais um vídeo informativo, o ator consagrado Pedro Paulo Rangel está com o quadro clínico delicado deshospital. Peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. O quadro clínico de Pedro Paulo Rangel é delicado e inspira cuidados, informou a Casa de Saúde São José, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, onde o ator de 74 anos segue internado no CTI, Centro de Terapia Intensiva. Segundo o hospital, Rangel trata uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. O ator está no CTI e foi entubado na madrugada de sábado para domingo. O ator está internado desde o fim de outubro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. Seu quadro é delicado e inspira cuidados, comunicou o centro médico. O paciente realizou exames de sangue nesta segunda-feira. Os resultados apontam evolução e a intubação visa descansar e melhorar o pulmão, diz a nota. Rangel foi diagnosticado há duas décadas com POC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Por motivos de saúde, precisou cancelar a peça O Ator e o Lobo, que estava em cartaz no Rio de Janeiro. Triste, ele está passando por isto. Vamos orar para que ele retorne com muita saúde e volte a fazer o que gosta. Vocês gostam do trabalho do ator Pedro Paulo Rangel? Deixe uma nota para ele de 0 a 10 nos comentários. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.